21h21, o ND Notícias está de volta, eu já estou indo para a nossa redação integrada, Felipe Croce está chegando, vai trazer novidades para a gente da operação Mensageiro, segundo aí o Ministério Público, o maior esquema de corrupção da história de Santa Catarina. Dos 16 prefeitos presos na operação, só um deles está em prisão domiciliar, que é o prefeito Seron, Antônio Seron de Lages. Ele se tornou réu na semana passada, mas ele teria violado esse benefício da prisão domiciliar. Felipe, tem as informações para a gente. Fala, Felipe Croce, muito boa noite. Isso mesmo, Márcia, boa noite para você, boa noite a todos. O motivo seria que a tornozeleira eletrônica que ele utiliza na prisão domiciliar teria ficado por 11 horas sem funcionar por falta de bateria. Antônio Seron, prefeito de Lages, ele foi preso no dia 2 de fevereiro de 2022 e é o único prefeito, como você disse aí, da operação Mensageiro que está detido em prisão domiciliar desde o dia 15 de fevereiro. Todos os demais estão em unidades prisionais. Mas no dia 9 de abril houve esse problema, inclusive no dia da Páscoa, né? Houve a violação que foi comunicada, inclusive, por uma unidade de monitoramento eletrônico da Secretaria de Administração Prisional, como a gente acompanha nesse documento. A própria defesa é que fez essa notificação para a desembargadora e eles dizem nessa defesa o seguinte. A bateria do dispositivo eletrônico de monitoramento, a tornozeleira eletrônica, teria ficado sem bateria às 15 horas e 51 minutos do dia 9 de abril, domingo, tendo retornado a funcionar às 3 horas e 15 minutos do dia 10 de abril, segunda-feira, madrugada do dia seguinte. A defesa informou ainda que Seron apenas percebeu que o dispositivo eletrônico estaria sem bateria ao acordar na madrugada de segunda-feira, ocasião em que imediatamente providenciou o carregamento da respectiva bateria. Informam também que durante todo esse período informado no documento, denominado análise de violação, não recebeu nenhum comunicado de qualquer agente da Secretaria de Estado de Administração Prisional e Sócio-Educativa, tampouco recebeu qualquer orientação de alteração ali no sinal do dispositivo de monitoramento que não estivesse funcionando. A SAP também se manifestou no processo, a Secretaria de Administração Prisional. Eles disseram o seguinte, que receberam a notificação do fim da bateria e que ligaram em dois números que estavam fora de área ou desligados. Isso também foi refutado pela defesa, dizendo que não receberam nenhum contato. A desembargadora, então, decidiu o seguinte. Ante os argumentos do requerimento defensivo, determino a realização de inspeção na tornozeleira eletrônica de Antônio Seron, ante o alegado mau funcionamento e inexistência de emissão de sinais sonoros ou vibratórios de que a bateria estava acabando. A defesa informou que não acredita que venha a acontecer uma volta do Seron ao presídio, que ele perca esse benefício da prisão domiciliar por conta desse ocorrido, porque ele não foi ocasionado pelo prefeito, segundo o que a defesa orienta. Nós também procuramos a Secretaria de Administração Prisional. Eles nos enviaram uma nota falando sobre essa situação, dizendo o seguinte. A unidade de monitoramento do Departamento de Polícia Penal da SAP notifica que o prefeito de Lages, Antônio Seron, continua sendo plenamente monitorado pela unidade. Sobre a questão da falha do equipamento, informamos que a decisão judicial de que o aparelho foi trocado e vai passar por uma perícia. Então, o Seron agora segue com um outro aparelho, com uma outra tornozeleira eletrônica, e aquela que teria dado problema e não teria avisado que estava ali prestes a acabar a bateria, principalmente com um sinal vibratório, para que o prefeito pudesse perceber, ela vai passar, então, por essa inspeção. É claro que assim que a gente souber o resultado da inspeção, a gente traz aqui também no ND Notícias. Márcia. Agora, Filipe, vamos mudar rapidamente esse assunto para atualizar a questão do prefeito preso na última operação, na última fase, na quarta fase, que já pediu a meus corpos, né? O que você sabe sobre esse pedido? Exatamente, viu, Márcia? Essa última operação, a última fase da Operação Mensageira, a quarta, foi realizada no dia 27 de abril, e sim, já tem o prefeito de Schroeder, que solicitou, então, esse habeas corpus. O prefeito Filipe Voit, ele é prefeito lá de Schroeder, foi preso, e a defesa dele iniciou, então, com esse pedido de habeas corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça, pedindo que a prisão seja convertida, a prisão preventiva seja convertida em prisão domiciliar, o mesmo benefício que teve o Antônio Seron. Só que essa liminar, ela foi negada preliminamente, agora, é claro, a gente segue acompanhando, porque o processo segue em tramitação e o julgamento do mérito ainda não aconteceu, porque, segundo o desembargador, houve um problema no pedido que o advogado fez, então, esse pedido pode novamente ser realizado. E, é claro, a gente sabe que tem outros pedidos aí no STJ também, de revogação, de prisão, tem pedidos de habeas corpus para soltura e também pedidos aí para conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar e, é claro, que a gente segue acompanhando tudo. Por enquanto, lá no STJ, nenhum dos pedidos foi aceito. Márcia? Tá, e claro, a gente segue acompanhando.